Bom dia! Bom dia, mamãe! Bom dia, papai! Bom dia, criança! Bom dia! Bom dia, família! Hoje a nossa aulinha será um pouco diferente, pois hoje, dia 1º de maio, nós comemoramos o aniversário de alguém muito especial. A tia Ângela vai contar para vocês, através de uma música, quem é? Ela fez essa música especialmente para vocês e para a aulinha de hoje. Vamos escutar? Olá, crianças! Vamos cantar para homenagear alguém muito especial? Ele é professor, professor do amor Nos ensinou a amar a natureza que Deus criou Ele é um amor, um amor de professor Nos ensinou a amar a arte, sua beleza Ele é professor, professor do amor Nos ensinou a amar como Jesus amou Sabem quem é? É eu e pedi esbarçando Obrigada, tia Ângela, por essa música tão linda Então, hoje, comemoramos o aniversário do nosso querido Eurípedes Barçanufo Mas, mamãe, quem é Eurípedes? Vamos aprender? Vamos! Eurípedes nasceu aqui na Terra em 1º de maio de 1880 Em Sacramento, Minas Gerais Sua mãe era conhecida como Dona Meca E seu pai, Senhor Mojico Ele teve uma infância pobre E sua saúde era debilitada Meu filhinho, você é uma estrela Que vem do céu Para iluminar um pedaço escuro da Terra Eurípedes foi crescendo Sempre auxiliando os pais no que podia Era muito estudioso, inteligente E também muito religioso Aos 22 anos de idade Fundou a escola Liceu Sacramentano Conheceu o Espiritismo E começou a estudá-lo Colocando em prática Ainda mais os ensinamentos do Cristo E decidiu ensinar o Espiritismo na escola No qual os pais que tinham os filhos matriculados Não aceitaram Ele, muito triste E quase sem alunos Recebeu uma mensagem de alguém muito especial Eurípedes Não feche as portas da escola Apague da tabuleta A denominação Liceu Sacramentano Que é um resquício do orgulho humano Em substituição Coloque o nome Colégio Allan Kardec Ensine o Evangelho de meu filho Às quartas-feiras E institua um curso de astronomia Acobertarei o Colégio Allan Kardec Sob o manto do meu amor Maria, serva do Senhor Obrigada Maria Obrigada Maria Eurípedes Era amigo de seus alunos E os ensinava com muito amor Ensinava sobre o amor à natureza E a beleza da arte Eurípedes trabalhava muito pelo bem-estar dos seus irmãos aqui na Terra Foi médium de cura, homeopata, jornalista Estava sempre pronto a servir Ficou conhecido como apóstolo da caridade Em 1º de novembro de 1918 Com 38 anos Voltou ao plano espiritual Onde continuou trabalhando ainda mais Em 1º de novembro de 1918 Em 1º de novembro de 1918 E a beleza da arte